Bom dia, meu marido, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Eu tava te esperando pro café, o que que tu tá fazendo aqui? Tu não apareceu lá pra tomar um café no fogão a lenha? Ah, eu acendi o fogo a lenha lá e vim botar água a esquentar e virar um canteiro aqui pra nós plantar aipim. Ah, tu vai plantar aipim, mas tu não vai lavrar com o trator isso aí? Não, não, aqui é a horta, a gente chama aqui no sul de hortada, né, que a terra já fofinha, não. Pode ver, ó, isso aqui não se bota o trator aqui que é só pra estragar, né, porque a gente faz na inchada, na pá, porque é uma terra hortada, né, ó. Ela só com palhada, a gente só revira ela pra lá, pra esse início que tá em cima, essa grama aí, que é a do orgânico, do verde e pra baixo. Ah, mas não fica pesado assim? É difícil, né, essa parte? É, é um pouquinho pesado, né, mas a gente tá acostumado, né, a gente tá aqui é da terra, isso aqui na cidade a gente paga academia, né, eu não pago, mas a gente paga, não há nada contra isso. É verdade. Aqui na lavoura, nossa academia é, epa, inchada, foice. Ah, entendi. E o que que tu vai plantar aí? Aqui nesse canteiro aqui é o aipim. Ah, o aipim. A mandioca, é. E agora é a primeira semana de setembro, tem que plantar, né, agora já tá bem na época, por isso que já tô revirando aqui pra essa brejinho verde morrer. Aham. Porque a terra tá bem fofinha aqui, a gente mostrava, até com a mão vai, ó. Isso aqui é uma terra hortada, não é terra de campo dura, ó. Ó, aqui, ó. Isso aqui é só plantar o aipim e ir embora, se isso aqui tu vai apodrecer, vai dar dubu verde, né? Sim, sim. Você vê, olha aqui nesse canteiro, aqui no camalhão. Esse aí tu fez também? É, tem um camalhão pra batata doce. Vem aqui pra te ver, aqui, é mais perto que a gente vê, ó. Peraí, peraí que eu vou fazer a volta aqui. Pode botar por cima. Aqui já tá cheio de matéria orgânica, até aqui, inclusive, que eu vou mostrar uma aqui, ó, pra vocês verem. E aqui é uma batata doce, que de dois anos atrás, ó, ficou na terra aí, aqui, ó. Hum, 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 hum. Ficou aí, ó. Deixa eu ver. E já tá, claro, que já tá podre, né, gente? É batata de dois anos, né? Bom, demorou. Aqui, a terra fofinha. Sim, ela ficou abandonada no meio do brejo aqui, né? Sim, sim. A palhada tomou cola, a gente deixou pra melhorar a terra, né? Aham. E olha aqui na frente pra te ver, ó. Olha aqui, ó. Tem nem graça cortar isso aqui, ó. É uma coisa que um, a manteiga, a outra batata podre, né? Bom. Ó, é uma manteiga, é só um grazinho verde aqui em cima. Ó, o camaleão tá aqui, porque nada de pesar sobre isso aqui em cima aqui, né? Aham, entendi. Aqui a gente não coloca gás, não coloca nada. Sim. Aqui é só a porta. O máximo que passa aqui é as galinhas. É, é verdade. As galinhas é que solta aí, as galinhas. Por falar em garnizar, onde é que elas tão? Tão lá, ó. Tão lá no meio do máximo, se chegar lá perto, elas eu gosto de conseguir pegar elas. Só elas que não estragam, na verdade, né? É, a garnizar não estraga nada, né? Ela é tão invianinha e ela não procura muita verdura, coisa assim. Dá pra plantar com ela solta. Pois é. Galinha grande já não dá, né? Galinha normalmente tem que ser presa. Eu notei, ó. É verdade. Senão ela acaba com tudo, né? Sim. Carimpeza e como bastante. Aí, ó. Dá. É só virar pra esse brejo seco aqui. Esse brejo verde. Aham. Virar dobo, ó. Na outra semana, já vai estar poso. Na outra semana. Aham. A gente já vem aqui e já planta batata doce. Ah. Eu vi a lua, né? Entendi. O batata doce, sim. E a aipinha tem que ser minguante ou cheia, né? Sim, sim. Aqui tava um pasto alto, né? Aqui tava. Aí tu deu uma roçada. Bota aqui na frente, ó. Eu rocei e deixei as paradas apodrecer, ó. Mas era muito mais alta. Era mais alta que eu aqui, né? É verdade. A gente deixou vir. Já tinha dois anos aqui. Sim. A gente abandonou nossa parte da terra aqui pra ela regenerar, né? Sim. Mais de dois anos que a gente não planta aqui. É verdade. Tanto é que se enxerga e mostra esse alvoridinho que tem aí, ó. Nós plantemos e depois abandonemos. Esse aqui. Ali em cima, ali a manga, ali. Esse aqui é o que? A laranja? Esse é a laranja Valência, né? A laranja Valência. Tá. Vamos ver pra cá. Essa aqui. Aqui tem uma de umbigo. Umbigo. Umbigo, né? Tá. Ali tem uma manga. Uma manga bem grande. E essa eu esqueci que espécie isso aí, ó. Ah, tá. Nós temos três espécies de manga aqui. Essa eu esqueci. Ah, essa daqui tá carregada de flor. Aqui tem um caqui ou capo, gente. Ah, é? Do comum, aquele coração de boi, aquele que tem que deixar ficar maduro pra ficar macio. É, e ele caiu a folha, né? Porque é época agora. É, no inverno ele cai, né? Porque agora ele vai... Ele adormeceu, agora ele vai brotar e já vai botar flor, né? Sim. E já vem fruta. Aqui, ó. Na trece regenerando, ó. Um pezinho de laranja, o Bergão nasceu sozinho, ó. Nasceu sozinho. Sozinho, do lado. Que legal. Lá tem um limão ali, ó. Mostra ali, tem um limão. É o galego? Não. Esse é o galego. É o galego, né? Esse é o limão galego. Ele é bem diferente do outro, né? É, gente. É um pezinho novo também. Sim, sim. Ele não tá muito bonito. Ele tá meio na sombra. Ele tem que podar essa figueira. Ele tá meio abafando ele. Deu umas doenças aí. É verdade. Viu que ele tem umas doenças? É verdade. Tem falta de sol. Bah, é ali, ó. Eu vou ter que podar ele e podar a árvore também. Hum... Pra melhorar. Olha aquela manga ali, o kiwi. De como é tamanho. Bah, essa manga aí tá gigante também. É. Pra quem não sabe... Kiwi, ou o kiwi, né? Cada um chama de uma forma. Isso, né, meu amor? Esse pé de kiwi, a gente viu ele... Esse pé de kiwi já tem uns 15 anos, mais ou menos. É. Isso aqui, ó. Isso. A gente viu lá na serra a primeira vez. Isso. A gente viu na serra gaúcha e se apaixonou. Eu digo, bah, mas se dá aqui, vamos tentar lá em casa. Só que nem pra cá. Aqui na região... Aqui na região do Maru dos Passos. Aqui pra cá ninguém tinha, sabe? Porque ele é do frio, né? É do frio. Daí a gente pegou e trouxe duas mudas. Aí todo mundo disse que não ia dar certo. E a gente, como sempre foi teimoso... É verdade. Tentamos, né? Porque esse sítio que a gente começou do zero, não tinha nenhuma árvore. Era só campo. Só braquiária. Só campo. E a gente plantou e foi cuidando, cuidando. Hoje dá muito aqui, gente. Não dá conta de... São dois pés, né? Um macho e uma fêmea, porque tem que ter um mesmo macho pra uma fêmea, mas dá pra cinco, né? Pode ter até cinco fêmeas com um macho. Ele tá sem folha porque é época agora, né? Isso. Tá na época de dormência também. Isso. O frio brota mais tarde. Ele vai brotar depois de agosto, quase setembro. Depois de setembro, quer dizer. É, ele é que nem a uva. Ele cai a folha. É, só ele brota um pouquinho mais tarde. E dá tipo parreira também, que nem a uva. Que nem a uva. E aí a gente já tá limpando aí. Tem que dar mais uma limpada em ele. Esse ano eu já podei a poda de condução, eu só vou fazer limpeza nele agora. Depois de tirar os galhos secos. Sim. Se o resto ele vai vir sozinho. Sim. A gente não vai podar mais. Tá, então não vai demorar muito, né? Porque o café tá lá no fogão a lente esperando. Eu espero que... Não, eu já vou lá. Eu já vou tomar um café, vou dar uma descansada. Que eu já tomo um fogo, né? Já ganhou o dia. Aí depois eu pego mais. Depois eu venho terminar. Daqui a pouco chega um rapaz pra me ajudar aí também. Ah, é. Tem que enroçar uns lá. Aí tem que... Aí eu paro. Depois eu continuo. Pro final de semana que vem a gente vai mostrar pro pessoal aí a gente plantando a batata doce e o aipim. Tá. Se a lua der certo, né? Eu vou olhar depois lá, não sei. Ah, tem o negócio da lua, né? É. É, é uma aminguante ou crescente. É verdade. Essas coisas debaixo da terra. Aminguante é a melhor. Sim. Aí eu acho que vai dar certo, eu acho. Aí a gente planta aí e depois só espera colher, né? É, verdade. Tá na hora de mexer com essa terrinha. Tá bem fofinha daí. A gente não resiste uma terrinha, né? Não pode. Não resiste plantar alguma coisa aí. A gente vê que já quer plantar, né? É, é verdade. A gente tem lá em cima também, a gente tem que trazer mais umas mudas de covo pra cá. Eu nem te mostrei, lá tinha um pé de pimenta doce, lá que tá sem folha também, que ela cai a folha no inverno também. Só que a pimenta era pra ser perene, era pra morrer, mas ela não morre aqui. Pois é, hein? Três anos ela dura. Só que no inverno ela cai a folha e não dá mais fruta. Sim. E aí depois ela brota. Vou mostrar um pé aqui, ó. Pra só ver como é que ela... Não, a gente vai dizer que eu falei e não mostrei nem. É, verdade. Deixa eu mostrar um pé aqui. A pimenta doce tá dando que nem um pimentão. Hum. Dá que nem um pimentão, né? Hum. E ela é bem fraquinha. Pra quem tem problema de estômago, não pode... Às vezes o pimentão faz mal, que eu tenho que usar o pimentão vermelho ou amarelo. Essa aqui, ó. Ah, essa aí. Essa aqui é uma muda. Essa aqui é o primeiro ano dela. Tem pé mais velho ali em cima ali já de dois anos. Sim, sim. E ela fica três anos aí na terra e não morre. Pois é. Que legal. A não ser que dê uma geada muito grande, né? Sim. E tem que tampar. Eu sempre que não é muito frio, a gente tampa ela. Se protege com uma palha em cima, um saco. Sim, sim. No dia que a gente sai vai cair geada, né? É. No dia que não cai geada muito forte, que nesse ano... Já dois anos que aqui no sul não tá geando forte. Tá bem fraco o nosso invierno. É verdade. Aí as coisas não morrem. Fica de um ano pra outro. Agora, quando cai geada mesmo, morre tudo. Sim. Aí a gente tem que pegar e renovar tudo de novo. É verdade. Tem que ser corajoso. Tem que ter fé, né? Às vezes, todos os anos, se começar de novo. Que nem as mangas aqui mesmo, mas tem mais de dez anos plantando aqui, manga, abacate. E não conseguimos. E agora que a gente foi conseguir de quatro anos pra cá. É. Tava um inverno muito rigoroso, a gente plantava, comprava, enxerto, ficava caro e perdido. É verdade. Tentamos muita manga, muita abacate, muita... Aquela outra ali, goiaba, goiabeira, né? Sim. Graças a Deus, depois de um tempo, deu umas calmas no inverno, a gente conseguiu. Só que a gente tem que ficar tentando. Se não tentar, não consegue, né? É verdade. Então tá, bora lá tomar café, que eu tô com fome. Olha quem tá aqui, gente. Olha aqui. O nosso companheiro que tá sempre junto aqui na volta. Guri, o que tu tá fazendo aí, guri? Guri, hein? Então tá aí, gente. Tchau pra vocês. E bora trabalhar, fazer terra pra plantar.